Fala galera, Tiole X em ação, como vai vocês? Tiole muito tempo sem gravar, tava meio desanimadão aí, mas tamo de volta Vamos botar pra quebrar aí a arte da pipa Como sempre comentei com vocês, não importa o que será, se é pipa, peixinho, murcha Tamo junto, a arte da pipa tem que continuar Hoje tamo comemorando aqui o aniversário do Tio Will Aqui na FATEC, que é a empresa né, a Piba Onde tudo começou, né? Começou no Pedreira Mas a partida aí veio pra cá Mas tamo junto, vamos que vamos Espero pegar um conteúdo bacana pra vocês Se não pegar, tem bastante fotos também Fazer uma montagem, porque a gente tem que comemorar a vida Comemorar a vida, beleza? Tamo junto, forte abraço, acompanha aí Até o final e deixa aquele like, aquele comentário maroto Tamo junto Olha, certinho mano Ah, só estourou a linha Quebrou a linha Quebrou a linha Esticou legal Não, se quebrou quebrou a linha estirante Porque o preto já era pra ter passado ele Não, nem pegou na linha Não pegou né Porque pensa né O cara tava voltando A barriga ainda Até pegar É, mas foi encontrou um top Olha lá ó Esse é o momento de você aparar e já cortar o carioquinha Cortar o carioquinha Ou ele cortar e picotar seu pipa Mais fácil O cara vai aparar lá e vamos ver se ele é bom de aparar Não, a rabela aberta pra uma dessa Nossa, ele abaixou o pipa ao invés de subir mano Tá na posição certinha Quer pegar no final da rabiola Olha lá Ele tá puro, se não tinha cortado ali Olha o relo aqui assim Vai, travou Se pegar também Caraca, que tabef Tá querendo abrir agora Já foi Tá querendo abrir Ah é, vai Vai mesmo, vai aparecendo a esquerda aí pra vocês galera Olha lá Olha lá Será que... Vixe Ah, parou ainda Não, é pra levar mesmo É mesmo, né Parou em duas vezes É que ele é lá mesmo Não, não cortou na talal Cortou um pedaço Aí a parou em duas, né Faz isso Pedaço da rabela Parece que vai escapar Escapou Escapou E o relo vai acontecer aqui galera Tremeu foi tudo aí Tio Lex aqui na esquerda Tio James tá lá direita Deixa eu dar menos um aqui pra vocês Me posicionar Que o couro vai comer A gente já tá desbicando Tio James tá abrindo aqui na direita nossa Que eu acho que não vou conseguir pegar Deixa eu ver Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aí ó Sempre na tela pra vocês Deixa eu montar aqui moleque agora Que é um vivo mais escuro Aí Já tá desbicando pra voltar Tio James já tá querendo voltar Tio James do Rala O moleque tá mantendo E tá voltando E vai voltar Que tá voltando Que voltou Que desbicou Que se acertou Que se acertou Tio James foi Tio James foi Olha lá e indo embora Indo pra Narnia, Massachusetts E aí Tio Lex tá aqui ó Olha lá Olha lá no altão lá O pretão Show de bola Isso aí Agora vamos ver Próximo Vai barrigar tudo hein Olha lá Tio Lex na esquerda Tio Will aparecendo aí na direita Não pegou Tão boa Olha aí Tio Lex tão boa Trágico Trágico Olha lá Vem embora ali ó Tombou 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 Já era Tio Will tá aqui ó Olha lá Tio Will Isso aí é prótimo Ó Ximara Não vai parar Não vai parar Vai na mão Vai descer na mão Do cara Já foi Foi lá em cima galera Foi nosso lado esquerdo Lá em cima Ai caramba Deixa eu dar mais um aqui Pra achar o bichão Já passou da minha lente Cadê você Não tô muito em cima Tá aqui ó Aê Achei Achei Galeria Foi embora Vai virar na esquerda Vai virar na esquerda Galera lá Virando Virando Ixi Baixou aqui Tombou Fudinho Muito bom Foi os dois galera Aqui centro da tela Muito bom ainda E o preto na parte de cima Olha lá Ele indo embora Foi embora Foi embora Eles tem a visão Dos moleques Tentão pegar ali Já era Centro da tela Aí pra vocês Já tá virando Lá do direito Tio Vini Tá parado ainda Parece acertou Esticando Opa A gente tinha carretilhado aqui Centro da tela Largou Opa Cortou Cortou Deixa eu te ouvir A gente tá aqui Vou pegar pra vocês Como é que eu vou achar Deixa eu te ouvir Tá subindo aqui Cadê Cortou Cortou Rapaz Bicotou aqui galera Cortou e parou E quebrou a linha Quebrou a linha Os dois juntos O lado direito Centro da tela E esquerda Pra vocês Deu ruim Deu ruim Mais um aqui Vamos dar lá Vai ó Mais um lá E embora Relo aqui Relo aqui Relo aqui Já foi Já foi aqui E me embora Tomou pra esse daqui Esse aqui Tomou pra esse Já foi Tá certo Show de Bola Show de bola Tchau Obrigado Gente o céu Tá muito azul Galera Muito azul Tá horrível De pegar Mas vamos lá Vamos embora Vamos ver o que a gente consegue pegar Passa por cima aqui Menar Um pretão Menar Vai pra cá Vai pra cá Pedro Pedro Pra cá Pra trás Mandando pra trás Ina embora Tio Rafa Cortou Olha Tio Rafinha Que que aconteceu Que que aconteceu Nesse reláxio Só falar pra nós Aí O cara se suicidou O cara se suicidou Tá gostado Deu nem tinha um pra ele Né Deixa eu ver se consigo pegar ainda É Como você sabe Às vezes é de galo Tchau Obrigado Vai pegar o outro Agora Agora Tô aproveitando É tudo Vem cano Vem cano Vai escorregar Olha o branco trabalhando Pra você ver que é a barriga Deixa eu ficar nele aqui Pra não perder Quem for eu falo Quem for eu falo Só cuidado aí Que o capacete vai matar Esse do São Paulo Aqui Vem trabalhando Não pegou Vem cano Vem cano Vem O carne Mas Aqui leva Sabe Dá Pega Passar Rabiola É Parece Está na rabiola Mandalinha Vai лучar A linha Agora Cê dá affection Vai girar Na cabeça Vai誰 Está descarregando O branco Demidora Quero Obrigado. Tá com o seu para a direita. Tá com o seu para a direita. A linha do outro é de cortar. Tá com o seu para a direita. Tá com a direita. Cês viram o que aconteceu? Ele descarregou na linha do cara pra tentar cortar o tio. Cês viram? Mas aí acabou tombando. Tá embora. Foi embora. Menos um! Olha esse aqui já deitando também. Cortou aqui, cortou aqui. Na parte de cima, o vermelhinho em embora. Olha lá, o que foi embora. Não sei se fiz a tela pra vocês. Mais um aqui. Vem embora! Cadê o tio Capacete? O roxo tá descendo aqui, ó. Vai aparecer aí já já pra vocês. Aí, ó. Apareceu. Já apareceu. Vamos ver o que vai acontecer agora aí nas próximas imagens. As próximas imagens. Tchau, obrigado. Vai embora. Tchau, obrigado. Vai embora aqui. Aqui, ó. Mais um aí pra vocês, ó. Em cima do centro da tela aí. Agora ele sumiu da minha tela. Ah, tá lá embaixo. Mais um. Mais um. Tô. 50 e 10 agora. Fechou. Próximo. Vai perder a radio. Vai perder a radio. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai passar. Vai perder a radio. Passou já. Tá no estirante dele, ó. Olha lá, ó. Já parou pelo estirante, hein. Vai dar bololô, bolololô. Falei. Falei que ia dar problema, ó. Deu ruim. Deu ruim. Bom, vai afundar. Próximo vídeo. Já era, babau. Tchau, tchau. Fui. Próximo. Tô sem tripé, galera. Tô sem tripé, mas... Oxê. Só passou. Só passou no preto, ó. O pretão tomorrela aqui pro coral. Deixa eu achar o coral aqui. Ó, uma rabiola coralzinha. Cadê o coralzinha? Deixa eu ver. Ae. Não tá vendo aí também, não. Só tô indo lá. Bom, galera. É um pipa com rabiola coral. Se eu achar aqui, eu volto a filmagem pra vocês. Que sumiu. Pera aí. Deixa eu tentar achar. Pera aí. Tá difícil. Em cima do açaí, ó. Em cima do açaí? É. Em cima ali, ó. Aí, eu falei em cima do açaí. Tá aqui açaí, a placa. A... A... O final do branco lá, tá vendo? Em cima do final do branco. Deixa eu achar. A um aqui em cima. Aí, galera. Sempre da tela pra vocês aí. Eu achei, ó. Sempre da tela. Foi com esse daqui, ó. Esse que cortou o tio Zezo. Ficou preto. Tá claro que eu larguei. Os dois. Não. Foi não. Tá claro que eu larguei. Relanão ainda, hein? Ah, aqui ó. Relanão. Peguei só indo embora, galera. Peguei só indo embora. Tô sem referência pra... Pra pegar. Não tem nuvem, galera. Tô tudo azul do céu. Se você já pega esses montinhos aqui embaixo, já corta tudo. Ih, é só. Foi embora. Mas tá bom. O que cortou foi aqui do lado dele. Tá, tá feio. Olha lá. Já levei um branco? Olha lá. Tá correto, ó. Tá correto. Tá correto. Tá correto. Tá correto. Ah, não. Aí, não. Peraí. O camaleão, galera, cortou aqui, ó. A vela branca. Aqui dentro da tela. Cortou o tio Totô na parte de embaixo. Tá muito longe, galera. E esse céu azul da cor do mar não dá pra pegar. Mas tio Totô, fala aí. Tomou relano, foi? Como é que foi? Retão. O cara subiu reto e mandou o tio Totô pra terra do pé junto, ó. É que tá muito longe, galera. Muito longe, não dá pra pegar. Impossível nesse céu azul, mano. Olha isso, ó. Azul, azul. Eu não tenho referência alguma, mano. O único que eu tenderia aqui embaixo, ó. Mas lá em cima, sem chance. Impossível. Esticou, tá no coral aqui, ó. Rabiola, 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 rabiola. Cadê rabiola, rabiola, rabiola? Cadê rabiola, rabiola, rabiola? Passado, não. Poxa. Que alargado que ele deu, tia Lê? Vi. Deu uma alargadona aqui o coralzão aqui, meu. Cortou o tio aqui, ó. Cortou, mas foi no rela, foi no X, cortou na parte de cima. Cortou a rabiola, matou meu pico, mano. Cortou a rabiola dele primeiramente e agora cortou. Cortou a rabiola. Deixa eu ver se eu acho aqui. Subiu. Cortou a rabiola, caralho. Centro da tela pra vocês aí, ó. Imbora. Tem um vermelho desbicano. Tá do lado do vermelho o Pipa indo embora. Do vermelho. Vou tentar achar pra vocês na filmagem. Essa é a garantida. Ó quem tá aqui. Um tá aqui. Quanto tempo você solta a quadrada? Dois dias, né? De nada. Dois dias. Dois dias. De nada, desde 2014. Tô brincando. 2014? Tá na vida do Conde. Já é nascido de lá. E como é que ia soltar esses quadradão agora aí? Antigamente era só pipa. Agora é quadrado, baruel. É outra sensação, né? Relão longe. A rabiola lona com a força. Tem que ter o toque. É que no tio Olí que só afunda não dá jeito não, né? Se afundar não dá, né? Já pega a rabiola. Vamos lá falar com o tio José que tá aqui também. Tá no rel, tio José? Então termina lá, ó. Vamos lá. Olha lá. Vai começar o combate. Eu vou te cortar a mão no alto. Tambou. E aí que a gente vai pegar lá. Como é que é? Bater no pandeiro. Nobre. Sempre, né? Olha lá. Sempre não. Às vezes o braço tá tirando ela aí. Ó o tio José, sumiu do canal igual eu, né? Tá. Só bota, só trabalhando. Só trabalhando, mano. Cê é louco dá não, né? Pai de família difícil, mano. É Uber, né? Trabalho, é tudo, é... Mas tamo junto. O que é que gasta? Tem, mano? Pô, pô. Hoje é o dia dele, ó. É nóis. Relo, família Patek. Japa e tio Ale. X em ação. Aniversariante do dia aí. Desde que a gente tem aniversariante no grupo, a gente faz uma resenha legal. 28 turninho. Ah, agora sim. Tem de rasca hoje? Sim. Almoçou, tio Almoçou, tio Almoçou. Tá tendo, tá tendo. E aí? 28 anos de puro Relo? Valeu aí pela galera, todo mundo. Tio Ale aí. Presente. X em ação. Uau, pô. Quer falar nisso, galera? Deixa eu apresentar uma mocinha aqui do canal no YouTube. Quer que vocês também entrem no canal dela lá pra brincar. Cadê a Lala? A Lala tá aqui, ó. Oi, meninas. Ó lá. Conta aí pra nós, como é que é o seu canal? É pulseira da Lala 028, só que o Lara é com 028, tá? É tudo junto. Lara 0i? É, pulseira da Lara 028. Pulseira da Lara 028, né? É uma coisa assim, depois eu edito lá pra vocês e acerto. Mas, ó, siga ela. É bacana, ela faz umas pulseirinhas aí pra galerinha, pras mulheres, né? Lógico. E... Quero ver vocês lá no canal dela, hein? Comentando lá. Tamo junto. Mano. Mano.